Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a bolsa de tachas de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Grande Fobrocas. Olá! Alô! Olá amiguinhos da internet. Noites, noites. Noites pode ser de dia, sabes lá que queres que o pessoal está a ver isto. Eu tenho aqui nas estatísticas que a melhor hora é às 3 da tarde. Portanto, boa tarde. Pronto, boa tarde. Atualmente não tenho estatística nenhuma. É se alguém ouve os episódios, por favor, se virem os episódios, levantem a mão, que é para nós sabermos. Já estamos só aqui 4 conversados e é por isso que serve o Cripto Café, porque nós conversamos um bocadinho. Está tudo bem, meus caros, desde a semana passada? Está tudo. Sim, gostamos. Tiveram muitas criptoatividades e estou a sentir que houve muitas criptoatividades. Pelo menos ali para o lado de Fobrocas. Houve algumas, houve algumas. Não vou dizer que não houve. Estás-lhe a sentir o pulso. Estamos a sentir o pulso dos Fobrocas. Parece que o Pulso Xen arrancou. Queres-nos falar nisso? Queres-nos falar também da tua audiência? Ele arrancou. Ele arrancou, exato. Exato. Ele arrancou. Mas agora está um bocado parado. Ou seja, está a funcionar, mas está com problemas que são os packs normais. Um lançamento que é, basicamente, o Bloco Explorer não está aí buscar a informação ainda toda. Está um bocado congestionado. Normal. Mas, pá, mas foi lançamento porreiro, meu. Pá, deu para fazer ratio trading, digamos assim, pá, porque aquilo estava um, é um, era um bocado closed ecosystem, não é? Ou seja, nenhuma exchange ainda tinha listado, não, pá, ou seja, podias fazer trading entre as moedas da Pulse, basicamente. Dá um passinho atrás e expliquei ao pessoal o que é. Ah, exato. O que é que é a Pulse Xen? Sorry. Já, esqueci-me desse problema. Não sei o que é. Pá, PulseXen.com, vão ao site, vão ver o que é a Pulse Xen. Pronto, já está. E agora, continuando, como eu estava a dizer. Estou brincando. Pá, é uma cópia do Ethereum. É uma cópia integral. Uma espécie de fork. Sim, é uma cópia integral do Ethereum. É um fork, basicamente. É um fork do Ethereum. Tem todos os projetos que existiam em Ethereum na altura do... Exato. Exato. E etc. Isso, exato. É um fork mesmo. É um fork mesmo. Pá, tem até algumas diferenças em termos de... A tua wallet de Ethereum está lá, Malman. Sim. É isso que eu estava a pensar. Mas o site não vale nada. Pá, depois depende. Depende. Há moedas que valem, outras que não valem. Depende. Depende da moeda. Estás a ver. Depende das moedas. Pronto, isso foi uma coisa interessante, que é que realmente, normalmente quando há um fork, há um fork numa moeda, não é? Não é de uma... Porque, até já houve o Itepau, basicamente, também, que foi um bocado... Um bocado parecido nesses... Ou, no caso, há vários. Exato. Não, há vários. Mas o que eu estou a dizer é, em termos de rede em si, não é? Porque essas redes têm um token. Pronto. É uma rede de Bitcoin. Não, e começam do zero, vá, não é? Exato. E esta não começou do zero. Exatamente. Exatamente. Esta começou do zero? Não começou do zero. Não começou do zero. Mas nenhuma começa do zero. Mas nenhuma começa do zero. Ah, depois o Kiko está aqui a baralhar, se estes forks nunca começam do zero. Não, imagina, o Moneiro forcou o bytecode, mas começou a xeio do zero. Sim, mas, por exemplo, o Ethereum Classic é a porquê do código. Tu podes forcar Ethereum e começar do zero, não é, tipo? Sim, mas... Não mantens o histórico, mas neste caso... Ah, não mantens o histórico, pronto. Mas neste caso ele mantém a... Pronto, é isso. Não mantém, sim. Mas repara, imagina que a Bitcoin tinha lá dentro, como agora tem os BRC20, não é? Agora se põe que há um forque da Bitcoin e que em vez de só receberes Bitcoin, recebes Bitcoin e os BRC20 e os NFTs que lá tens na rede da Bitcoin. De alguma forma, os teus ITX estão lá e eles leem-te aquela merda e dizem Então, olha, agora na nossa rede nova... Pronto, foi um bocado isso que aquilo aconteceu, basicamente. Ou seja, foi um forque, tu ficaste com a cópia das xenas que tinhas na rede Ethereum. E, pá, e como eu estava a dizer, isto tem... Em termos de tecnologia da polícia-xena, eu não vou parar muito para falar disso, porque, pá, é tipo Ethereum com umas diferenças-itens, mas, pá, o cares. O pessoal quer tickers, não é? Nós queremos nem saber tickers, portanto. Mas já agora as diferenças são... É alguma coisa... É, pá, tem bem... É... Ou é simplesmente tweaks? Não, tipo... Pá, eu diria que na maioria isso são tweaks, ok? Na maioria são tweaks, ok? Até fios mais básicos. As cenas de número de validadores, sim, número de tokens, pá, cenas de hardware, obviamente, tipo, que tornam um bocadinho mais pesado de ser validador da polícia-xena. É, pá, mas é a base... É um bocadinho à base dos requerimentos, não é? São cenas de parâmetros muito específicos, não é? Não interessa muito. O token da rede, imagino que seja novo... É polícia, ok? Se calhar... Vamos dar aqui um passo anterior, que é... Este post-chain é feito pelo pessoal do X. Sim, foi feito pelo Richard Haddo, certo, exatamente. E pelos developers, certo. Certo, exato, exato, exato. Foi lançado pelo Richard Haddo, o gajo que fez o X. É pá, e basicamente... Foi lançado há, aqui há dois dias, dia... Quando é que foi? 13? 13, 14? Exato, já era 14. Sim, já não sei. Exato, há dois dias. Foi há dois dias. Um ano a dormir. Um ano a dormir, atualmente. E pá, e foi bom, foi bom não ter andado a dormir, ter andado a tente, isso foi fixo. Isto porquê? Porque, pá, o pessoal recebeu uma cópia dos tokens todos, mas a cena interessante é que, obviamente, como isto é um ecossistema fechado, digamos assim, até haver bridge, até haver listings e porquêias do género, tu estás necessariamente fechado aos tokens que estão na rede, não é? Pronto, não consegues entrar nem sair. E, portanto, foi interessante porque houve muito trading de rácios, não é? Entre pares. Por exemplo, as stablecoins. Pá, as stablecoins foi uma coisa interessante porque houve muita gente, não se apercebeu que... Pá, aquilo é uma cópia de DAI, é uma cópia do STC e tal, mas, por exemplo, DAI, pá, o colateral que tens é Ethereum em DAI, foi copiado e agora é Pulse, ou seja, o Pulse não vale 1.000 e 2.000 dólares como cada Ethereum vale, vale uns quantos, tipo, vale um cêntimo, ou menos que isso, portanto, o colateral, tipo, basicamente para dar 99% de valor. E, pá, e foi giro porque, pá, aquilo teve vários rácios de, pá, de paridades maradas, de tudo, pronto. Então, pá, se conseguiste aproveitar, se estiveste atento, conseguiste fazer umas jogadas interessantes. E, pá, e foi isso que eu tenho que fazer, basicamente. Mas o teu jogo, nesse caso, é sempre acumular o máximo de Pulse, tentando jogar fora esses outros tokens que foram clonados. Não. Sim, não. Repara, não. Mas, nesse caso, no longo prazo, sim. No longo prazo, sim, mas não, não é? No curto prazo tens de, tens de, tens de saltar de umas para as outras, dependendo do rácio e de, pá, na... Por exemplo, no caso da... Na perspectiva que... Imagina a USDT. Na perspectiva que o último rácio te compensa, dá-se a ver, e para a Pulse ou para a Pulse X. Mas, obviamente que sim. O que é que disse? O SDT não tem sentido nenhum para ter o SDT do lado de Pulse Chain. Se encontrares... Depende, sabes que depende. Repara, depende porque o valor do SDT, o que te compra, são as moedas que estão naquela retação. Por exemplo, compra de Pulse e Pulse X, não é? Dependendo da quantidade do SDT que tens, estás a ver? Porque esse SDT pode dizer assim, isto não vale, não vale um dólar cada o SDT, mas compra na mesma Pulse, compra na mesma Pulse X, estás a ver? Portanto, e esse rácio que não vale um dólar, estás a ver? Pá, deixa-me só para te dizer... Não, mas é isso. A pergunta no fundo é essa. Tu queres deliberar o SDT, por exemplo. O SDT, por exemplo. Certo, mas quanto te livras dele, quanto te livras dele é que é o ponto interessante, não é? Porque podes-te livrar em vários momentos diferentes. Portanto, isto é que é a questão, não é? Ele agora vale 0.0018 Pulse, ou seja, está ao contrário, não é? Deixa-me fazer aqui o inverso para ficar óbvio. Ou seja, quanto Pulse é que compra o SDT? O SDT que não é o SDT, é a cópia do SDT. Não, neste momento não é de falar tudo em Pulse. O SDT não é nem... Sim, o SDT não é de Pulse. Não, neste momento não é de falar em Pulse, não estamos a falar da Ethereum. Estamos a falar de um SDT que é uma cópia de um snapshot que foi tirado da Ethereum que não é segurado por ninguém. Pronto, e no limite nunca vai haver S-abridos, não é? Tipo, mesmo que o SDT faça um abridos com o Apple Chain, não vai ser o SDT que tu tens lá. Pronto. Pá, repara, isso depende bem dos utilizadores, Kiko. A gente não sabe porque depende da paridade que elas quiserem dar aqui. Não, o Fabro, o que eu disse é que dá milhões de SDTs, tipo, fazer um airdrop. Depende da paridade, mais uma vez. Uma briga, o que é que está a dizer? Eu sei que se a Pulse quiser usar o SDT vai criar um novo contrato. Pois, na Pulse Chain, emitir os seus tokens e depois quem quiser compra. E pá, talvez sim. Talvez sim, mas não sei. Não vejo outra solução. É pá, não é uma solução, não é uma questão de ser solução, não, não é? Repara, a Tether tem o acesso ao contrato deles, mano. Eles podem emitir mais tokens na Pulse Chain se quiserem. Sim, mas ao fazerem isso, estão a fazer airdropa, toda a gente tinha o SDT na Pulse Chain. Não, meu. Porque se você for lá com a minha MetaMask, se eu for lá com a minha MetaMask e tiver o SDT, não é? Se eles fizerem isto, de repente vale um dólar. Ou seja, de repente eu dupliquei os meus SDTs que tinham e teram. Mas o que faz o SDT valeu um dólar, não é isto? Porque a Tether se for para a Pulse Chain... Deixa a Fabro a explicar. É isto que o Tether está a explicar. Desculpa, desculpa. Não, não, mas houve uma beca antes de me interromper. O que eu nem disse que é falar da Bridgeman, o que estás a tentar dizer é que é... Isto não vai ter nunca paridade porque os protocolos não vão querer. Mas os protocolos não mandam, bro. Quem manda aqui são os utilizadores que têm as moedas. Se os utilizadores querem abrir e disserem que um SDT da Dex vale um SDT da Pulse, não vai acontecer, obviamente. Mas se eles fizessem isso, valiam um dólar. Ponto. Não é... Isto está indiscutível. Porque quem define o valor disso é a liquidez, não é o projeto. Sim, sim, mas... Só para tirarmos isto de fantasma do caminho, porque é o fantasma. Eu percebo isso, eu percebo isso, mas continua a ser. Dois OSDTs. Pronto. O da Pulse Chain, que era controlado pela comunidade, que valia um dólar. Fair enough. Ok. Mas aquilo não é controlado pela comunidade. Atenção, mano. O que é controlado? Nada. O que eu quero aqui adicionar é que parte do valor desses OSDTs estão encontrados. Parte integralmente. Integralmente. Tipo, o valor desse OSDT integralmente é a paridade dos rácios. Ponto. Isto vale tanto para a Ethereum como vale tanto para a Pulse como vale para qualquer coisa, não é? A paridade de um dólar é por causa dos rácios, não é? Mas isso é definido pelas ordens, não é? E, portanto, são os utilizadores, nesse aspecto, é o que eu estou a dizer. São os utilizadores que definem esse rácio, o valor das moedas. Quem dá a liquidez é que vai definir se esse rácio vale ou não. Pá, eu concordo que não vai valer um, obviamente. Mesmo, mas, mas... A nossa discuridência aí é que... Até pode valer mais. Para mim, quem dá o valor de um dólar... Até pode valer mais. É a promessa que a Tether paga um dólar pelo OSDT. Mas porquê, Malman? É essa a promessa. Mas, espera, o valor daquilo vem daí ou vem de... Numa pool de liquidez, um SDT está ligado de um para um com o SDC ou Gikundai. É ali que vem a paridade, Malman. Não é da Tether. Aí a paridade vem da pool. Ponto. Isto não é... Aí é onde? A Tether pode dizer... Não, mas imagina... No mundo real. No mundo real. No mundo real. Quando o Tether... Achas que é por isso? Porquê que isso aconteceu? Acho 100%. É pá, eu tenho a mesma opinião do pool. O que motiva... Não é isso. O que motiva as pessoas a comprar e a vender é uma coisa. Mas não é isso que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir o que é que causa a paridade. E o que causa a paridade é um valor. O que motiva as pessoas a comprar e a vender por um dólar... Certo. É essa a promessa. A garantia que vão conseguir tirar um dólar quando... Certo. Mas, olha, eu digo já porque eu acho que isso é errado. Não, mas... Oh, Fibrocas, isto vai no sentido... Isso é errado. Para 80% dos casos... Não, para 90% dos casos isso é mentira, meu. Aliás, para 99% dos casos isso é mentira. Nas vezes em que o Tether perdeu o PEG foi porque se abanou essa confiança. Não foi por mais nada. Não, mas o que é que significa abanar a confiança? Mas o que é que isso significa em prática, Kiko? O que é que significa abanar a confiança? A gente viu que houve malta que esteve disposto a vender Tether por menos de um dólar, certo? Exato. Certo ou errado? Pronto. E foi por causa dessa malta que houve um de-peg. Não foi porque o Tether de repente agora já não vale um dólar. Houve pessoas que tiveram desprezíveis... Não, foi por causa de haver desconfiança sobre o Tether de pegar um dólar que a malta começou a pagar menos. Às caso de inverter a ordem da consequência. Não, não, mas tu nunca sabes... Não, tu nunca sabes... Um, ponto número um. Tu podes acreditar que o que eles têm lá vale um dólar. E tu podes acreditar que são já duas carenças. Na segunda carença podes acreditar que tu chegas lá com o Tether e redimos por dólares. Mas alguém no mundo que preocupa-se com essas duas coisas? Honestamente. Especialmente com a segunda, com a redenção. Alguém quer saber da redenção do Tether? Ninguém quer saber da redenção do Tether, irmão. Sim. Quem é que quer saber da redenção? Ninguém? Ninguém quer redimir por dólares? Quem faz as Redemptions? Como não? Mas está bem, mas... É uma oportunidade de arbitragem sempre que há esses pânicos. Certo, certo. Mas eles não precisam de fazer Redemption para isso, mano. Então? O objetivo deles é ter mais Tether. Por acaso precisam? Por que precisam? Porquê? Repara, se tiveres Tether a 90 cêntimos, é bom, é fácil de comprar e depois fazer Redim e fizeste uma arbitragem de 10% do Tether. Eu sei, mas eu não estou a discutir isso, eu não estou a discutir isso, mas estou a dizer qual é a quantidade de gás que faz isso, vezes qual é a quantidade de gás que compra Tether com o SDC, ok? Durante esse desconto de 20% e depois fica simplesmente com o Tether. É só isso que eu estou a dizer. Sim, mas não para Browkas. Qual é o volume de cada um? Porque isso é que define a realidade, mano. Não é o... Nós acreditamos nisto, nós achamos aquilo. Cada um tem a sua opinião e todas são válidas, atenção, mas há uma delas que vai ter um peso muito maior que as outras, obviamente, porque é assim que o mundo funciona e a realidade é assim que funciona, é 80-20 normalmente. Portanto, há uma destas... Um destes pontos vai ser a razão para 80% das coisas. E a única coisa que eu estou a argumentar é que não é... A paridade de uma stablecoin não é... Não é... Eu não acho que os 80% venham de... É porque tu podes redimir ou... Não, é porque simplesmente... Pá, as pessoas estão a dar liquidez numa pool e aquilo tem um rácio de 1 para 1 e elas... E aquilo está bom assim. Simplesmente é isso, estás a ver? Claro que a crença... Eu percebo que a crença é o que altera esses 20... Os outros 20% que é os burros que vão vender a coisa abaixo, estás a ver, do preço dela, porque ouviram uma notícia que não sei o quê. Mas, pá, eu percebo a vossa argumentação. Eu entendo, mas não acho que seja isso a paridade de redação. Aconteceu, depois da cena da Luna, quando a Luna colapsou, houve uma bank run, entre aspas, ao Tether também e eles durante, já não sei, um mês ou pelo menos umas semanas tiveram bilhões de redenções. Pronto. E foi o facto deles conseguirem que fez com que o preço recuperasse também. Não foi porque havia uma pola de liquidez, não sei onde, na... Pegava um dólar. Não disse swap ao caralho. Entendeu? Foi porque... E eles conseguiram mesmo, quando a malta foi fazer a redeem, eles deram um dólar. E não deram 80 cêntimos. Entendeu? Isso, para mim, volta à questão do X, da Pulse Chain e do SDT que está lá, estás vendo? Esse SDT que lá está, pá, o contrato é da Tether, ok? Eles podem ir lá e controlá-lo, não é? Porque eles têm as keys. Agora, eu acho que tu consegues perceber que eles fizerem isso, vão fazer um airdrop a mim e a toda a gente que tinha o SDT naquela chain, não é? Vão estar a dar liquidez a fundos que não têm. Ou seja, vão ter... Pá, eles se calhar podem fazer isso, é possível, agora... Imagina, tem 100 dólares, passam a ter 200 dólares, já em cada... Bom, eles já não criaram um token, tipo, literalmente um token, que hoje já não vale nada, mas que está no top 100 ainda mesmo, incrívelmente o leu, que já nem tem valor, não é? Supostamente, já não foi para a lívida ou já... Não, não, esse token é para Bitcoin, foi para o roubo de Bitcoin da Bitcoin. de FINEX. Pronto, exato, exato, exato. Supostamente... E não foram devolvidos os bitcoins, portanto, ainda tem o mesmo valor. Ok, pensava que já tinham sido devolvidos os bitcoins. Ou melhor, não tem o mesmo valor, tem o mesmo substrato, tem o mesmo substrato. Foram apanhados, mas não foram devolvidos, é isso? Não foram devolvidos, exatamente, é isso. Eventualmente... Então, mas isso não é uma prova com uma empresa qualquer que tem uma moeda qualquer, tipo, chega lá e diz, ah, já não temos esta moeda, agora temos a outra, e pronto. E o mercado simplesmente diz que sim e está bom. Tipo, é só isso que eu estou tentando dizer. Tipo, a confiança não tem por base a redembilidade, tem por base literalmente o, pá, dizeres que sim, acreditares numa coisa porque sim. Tipo, a real... Eu não consigo concordar contigo. Se esta tether disser, este tether é tether, aquilo é tether, acabou. É isso que eu estou a dizer, meu. Não, eu não concordo. Eu concordo contigo a 100% nisso. Não acho que vai acontecer nisso. Eu percebo é que eles ao fazer isso estão a fazer um airdrop, estás a ver, é só isso? Tecnicamente, estás a ver, e não sei se eles vão estar dispostos a fazê-lo, é só isso. Mas eu não acho que eles sejam dispostos, estás a ver, eu não acho que nenhuma dessas a ser Bitcoin vai estar disposta a dizer, ah, agora tome, agora isto é... Pois, tipo, agora o que tu dizes é verdade, vocês, entre aspas, o mercado pode conseguir pampar aqueles tokens até eles valerem um dólar, ou mais, não é? Aquilo que também não acho que vai acontecer, estás a ver? Sim, mas no limite pode acontecer, mas... Mas isso era interessantíssimo de acontecer. Era, era giro. Porque isso era uma luta brutal, que era o mercado a dizer que isto vale um dólar e a empresa, pá, tipo a tether, não é? Quer dizer, pá, não falares, não falares sobre o assunto, estás a ver, nem sequer tocar no assunto, percebes o que eu estou a dizer? Pá, eles nem sequer... Eles não podem falar, mas simplesmente podem dizer, para ti pode valer um dólar, mas nós não te garantimos esse dólar, é a única coisa que eles fazem. Ok, o valor do mercado até tem um dólar. Pode ser a uma adex e trocar por um dólar, eles isso não vão controlar, mas ir-se à tether e pedir um dólar, eles isso não te vão dar. É isso, sim, é isso. Eu consigo compreender o que estás a dizer, que é o SDT passa a ser uma moeda que tem valor por si próprio, como o Bitcoin, e passa-se a ter valor a partir da compra e venda. É só isso que eu estou a dizer, mas nada. Eu não estou a dizer que eles vão redimir aquilo por dólar, eu nem sequer toco nesse ponto, para mim isso é absolutamente discutível, no sentido em que vocês têm razão, eles podem não redimir, podem blá blá blá, não faço ideia, nem toco nesse ponto. Não acho que seja um ponto assim tão importante, acho que o mais importante é a liquidez de um para um, isso é o que define se ela é uma stablecoin, define a paridade, define a realidade. Pronto, é um bocado isso o que eu quero dizer. Agora, claro que eu também não acredito que elas vão ter paridade de um para um, não faz muito sentido isso acontecer, mas pronto, mas como os mercados são um bocado inocentes, não é? Não cansado, sim, não cansado. Até para o balé mais, de repente, mais 5€. Queres fazer uma aposta? Mas pá, não sei se fazer uma aposta só para o almoço ou assim, só pela brincadeira. Ok, eu digo que o Ethereum não vai chegar a um dólar. O Ethereum não, o STT, pronto. Exato. Mas tem que estar a um dólar durante um dia, ou seja, para não oferecer um pico, porque picos existem. Não, claro, óbvio, óbvio, já percebi, já percebi. Sim, sim. Tem de atingir paridade durante, pá, paridade é tipo a andar à volta de um dólar. Um dólar durante 24 horas. 24 horas, ok? Se chegar a esse ponto, eu pacto o almoço. Ok. Combinado. E aí, como é que foi o... Agora, se calhar, voltando um bocadinho atrás, como é que foi as tuas atividades, volta da Pulse Chain, andaste a dar liquidez, tirar liquidez das cenas, fazer trocas? Pá, dar liquidez era mau caminho, digo-te já, porque, galera, quem deu liquidez foi quem estramou, não é? Normalmente, nestes inícios de Chain, pá, especialmente. Porque a Pulse X não tem V3, ou seja, não consegues definir o preço que és da liquidez e, portanto, epá, eu nem toquei... Bem, eu dei liquidez, mas foi de Pulse e de Pulse X, ou seja, entre essas duas é bem diferente qual é que eu tenho mais. Estás a ver um mercado que decida por mim para ganhar nem... Porque, eventualmente, vai existir uma britos para ambas, ou já existe? Já existe, já existe, já existe. Só que está tão congestionado que já existe há mais de 24 horas, mas está tipo parada, basicamente, está... Desde, pá, e meia hora depois de sair. Basicamente, está, talvez está. Mas... Mas, atividades... Sim, pá, estive a fazer trading de rácios, maioritariamente de Pulse, de Pulse X e destas stable coins, basicamente, porque elas variaram, ou seja... Pá, lá está, tu conseguias comprar, trocar umas pelas outras quando aquilo caía, tipo, 80% e depois aquilo pampava 200%, estás a ver, tipo, pá, loucuras destas. Então, tu aproveitava, já estava de umas para as outras. Mas, pá, mas o melhor rácio que eu tive foi de... Foi logo no início, nos primeiros 5 minutos, que eu consegui meter uma transação para lá e, pá, e fui buscar... Pá, imagina, o rácio de Pulse para Pulse X é de 1 para 4, normalmente. 1 para 3, 1 para 4, vá. Ou seja, um Pulse X compra de 4 Pulse X. E, pá, eu consegui com um Pulse X me comprar 100 mil Pulse X. Portanto, foi um bom rácio. Valeu. Pá, não consegui com muitas, mas é o que é. Isso deu o que deu, mas foi fixo. Mas, pronto, havia muitos rácios para brincar, basicamente, se o pessoal tivesse alguma disponibilidade para ficar a olhar para aquilo. E, pá, foi isso. Foi divertido. Mas tu tens de cara lá para os gráficos, para perceber quando é que... Sim, exatamente. É, literalmente. Se olhar para os gráficos a ver quando é que... Pá, porque, repara, mesmo entre stablecoins, por exemplo, uma altura em que o SDC dão-me pôr tipo 60% contra o DAI. Pronto, trocavas de uma para a outra. Depois do DAI, depois o DAI dão-me pôr tipo 50% contra o SDC. Trocavas de uma para a outra. Depois, de repente, o SDC e o DAI pão-param 200%. Eu estou a ver o gráfico aqui, olha. O SDC do DAI... Sim, mas estás a fazer o jogo. Minar unidades. Tu estás a minar o maior número de unidades de tu... Exatamente. Eu nunca quero saber se é stablecoin, se é stablecoin. É, estou a minar unidades de umas para as outras. Exatamente. Já percebi, já percebi. O mínimo para o máximo. Do mínimo para o máximo do SDC para pontos, é literalmente assim, ou seja, pensar nisto ao contrário. Quantos pontos é que um SDC compra, não é? Que é um bocadinho ao contrário do que a gente costuma pensar. Pá, e do mínimo para o máximo foi 300%, não é? 320. Ou seja, se tu conhecesse este rácio do SDC para pontos, do SDC falso, não é o SDC de verdadeiro, o SDC cópia. Mesmo assim, tipo, tu fazias, tipo, rácios brutais, estás a ver? Pronto, foi isso. Foi isso que me estive a divertir fazer, lá vi como é. Muito bem. Meus caros, isto é... Minas vezes que não dá no barco. Literalmente, literalmente, não bargoa. É, não bargoa. É, não bargoa. É o que um gajo quer. E pronto, foi assim. Pá, diverti-me, diverti-me assim. Fazer as três changes. Ah, e o X contra o Pulse e o Ques também para o Boé, também estava rácios ridículos, tipo, pá, deixa-me dizer-te o rácio do X para o... Olha, o X para o Pulse, que é fácil, é tipo, um X compra de 0.16, estás a ver? Mas, mas... Pouso não é. Pá, e isto aqui, e atenção, e este gráfico aqui não tem mesmo, tipo... Pá, eles não apanharam os primeiros, tipo, de 20 ou 30 minutos, de certeza, porque não estou aqui, tipo, isto devia ser candles ainda mais absurdas, mas pronto. Mas olhando aqui para o Logo, deixa-me só ver aqui. Muito rápido. Ou seja, imagina, um gajo que tenha começado com... Pá, porque o mesmo que eu estou a dizer, esta merda aqui já não está... Já só te mostra a coisa, porque este rácio começou a Boé da Alto, ou seja, tu conseguias trocar, tu conseguias trocar de X para Pulse num rácio, tipo... Pá, tipo, sei lá, quase, quase, quase 1 para 1, às vezes, estás a ver? Pronto, apesar do rácio, desse rácio ser tipo... Só esse rácio do X para Pulse, estás a ver? Do mínimo, do mínimo para o máximo. Pá, está agora perto do máximo, foi 400 e tal por cento, estás a ver? Ou seja, é pá, dava para brincar. Tiveste muitas janelas de arbitragem... É, 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 tiveste imensas janelas de arbitragem, basicamente. Basicamente, é. Pá, mas para isso tu tinhas tendo só mais ou menos o valor delas, das coisas entre elas, estás a ver? Porque tu não conseguiste fazer contra o dólar, era muito difícil. Então... Já, agora, uma questão que eu tenho para ti. E tu, o que tu tiveste a fazer, consideras gambling ou consideras trading? Não, não. Acho que não é gambling, não. Diria que é trading, sim. Eu só queria, se calhar, deixar aqui a nota, para os nossos ouvintes que estiverem a ouvir, pá, que a diferença entre gambling e trading é ter mais ou menos noção do que é que se está a fazer. E eu, pelo que o Fubroca está a falar, pá, nós temos a noção que ele sabia o que é que estava a fazer e sabia o risco em que se estava a meter. É diferente de... Não sabia toda a coisa. Sim, mas é diferente de simplesmente ouvires que o Fubroca está a mexer no pulse chain e vais tentar fazer porque, com vista, alguém a fazer e também queres acompanhar e queres ter ganhos estúpidos. Tá, mas imagina, eu, olha, uma das coisas que eu fui fazer foi, pá, tive à procura, tipo, nos blocos, tu iniciaste-me à procura de transações de mal, porque, repara, porque uma coisa que eu estava a esperar que acontecesse é, houve muito mais malta a fazer sacrifice para o pulse X do que para o pulse, ou seja, eu estava a esperar que muita malta quisesse dampar o pulse X pelo pulse, lá está, ou seja, e houve malta que fez dampos-me estúpidos, imagina, 25 milhões de pulse, tipo, compram-te se calhar 8 ou 9 milhões de pulse X, compram-te, pá, deixa-me dizer, quando é que tu compram para, também para dizer o valor verdadeiro, para não estar aqui a inventar, de pulse para pulse X, onde está falando, compram-te, 1 para 3, basicamente, sorry, era, tipo, 1 para 3, ou seja, e houve malta, ou seja, houve um gajo, houve um gajo que dampou 25 milhões para o pulse X, e devia, pá, tipo, o rácio de agora era 6 milhões, estás a ver? Pronto. E o gajo recebeu 3 mil e tal, mano. Jesus. Pá, tipo, é para tu vês, ou seja, o pessoal, pá, não sabia o que estava a fazer, claro, mas. Pois é, era esse ponto que eu queria pegar, que é, tu tiveste a fazer com, pá, claramente havia risco, existia o risco e tiveste a controlar o risco, é diferente de entrar sempre de cabeça e depois perderes 25 milhões como esse gajo, pás, e apanhar o barco, mas não sabes bem o que é que estás a fazer, portanto, nesse caso seria a melhor coisa daquilo. Foi a época que fez de 8 milhões e de 8 milhões conseguiu mil, tipo, em vez de conseguir tipo, de 8 milhões o gajo devia ter conseguido tipo 2, 3 milhões, e o gajo conseguiu mil unidades, e depois, passado tipo 2 horas, não, 2 horas não, mas passado umas 4 ou 5 horas, eu fui ver esse endereço, estava a ver, reparei que ele tinha feito outra transação porque ele tinha mais Poltokens, estás a ver, e tinha tipo, sei lá, 4 milhões ainda que lhe restavam de Paulo Sexto, ele vendeu 8, tinha 10, tinha 12, vendeu 8, só lhe ficavam 4, enquanto esses 4, conseguiu 1 milhão, estás a ver, ou seja, ele com 8 milhões ficou com mil, com 4 milhões, conseguiu 1 milhão, mano, gente estúpida, é que ainda por cima está tipo, na escola, está à frente deles, mano, tipo, os gajos conseguem vir a escola, receber do outro lado, estás a ver, não estou por cima. É, pá, é grámbio, para mim é grámbio, o pessoal não quer perder o barco, vai com tudo e depois... Esses não perderam, não acontece. Esses não perderam o barco, eles foram a fundo com o barco logo, foram de submarino mesmo. É isso, pronto, gostei, gostei da história, muito bem. Mas diz-me uma coisa, tu fazes custódia dos teus Paul Sexto? Tu só podes fazer custódia deles, porque não tens outra forma. Pronto, é isso. É que esta semana, não sei se vocês sabem, saiu uma notícia sobre o caso optimista de serviços de custódia de Bitcoin, que causou alguma polémica. O caso optimista? Sim, The Belish Case of Custodial Bitcoin, uma coisa do género. Leste o artigo, Riclas? Não, não li o artigo, só li alguns tweets sobre. Fui o único que leu o artigo e já não me lembro de metade, mas tenho aqui apontamentos. O artigo basicamente falava de serviços de custódia e estava a tentar vender o ponto em que para termos uma grande adoção em Bitcoin, os serviços de custódia são só uma necessidade. O que causou polémica. Também me fartei de ver o pessoal a reclamar que não é bem assim e a dizer que o pessoal está a fazer a sua própria custódia. Mas o artigo que vai ficar na descrição tem alguns pontos que eu consigo concordar. E por acaso é uma coisa que até já temos falado anteriormente e é algo que eu vejo como também uma inevitabilidade, que é a facilidade que um serviço de custódia traz. É muito mais fácil usarmos uma carteira custodial do que uma carteira de Lightning, por exemplo. E aqui se calhar estou a pisar os calcanhares ou furocas que ele está para me bater. Acho que há muitos casos que é muito mais fácil usar custodial do que uma. É o quê? Depende. Sim, em Lightning é o mesmo. Em Lightning, claro. O que o artigo falava é que para teres uma carteira custodial tens que aprender coisas que uma carteira não custodial... Espera aí, estou a dizer ao contrário. Para teres uma carteira não custodial tens que adquirir novo conhecimento, enquanto uma carteira custodial usas conhecimento anterior, como login e palavra-passe. O que eu consigo concordar? A parte das pessoas fala-lhes em guardar uma chave e elas ficam meio que baralhadas. Outra das vantagens da carteira custodial é que, neste caso mesmo para Lightning, é que não precisas fazer a gestão das carteiras de Lightning. de estar já... Abrir canais e... Abrir canais, chacanais, exatamente. Balançar canais. Balançar canais, essa porra toda. Uma carteira não custodial... Fórico, se uma carteira custodial faz isso por ti... Eu tenho a dizer, já agora não sei como é que vocês lidam com isto, mas eu confundo sempre custodial com não custodial. Não sei se vocês perceberam com a minha conversa. É fácil com a minha conversa. Porque uma coisa custodial não és tu que fazes custódia, é alguém que faz a custódia por ti. Pois, e depois dizes não custodial e depois ficas a pensar um minuto, não é? Tipo... Sim, não custodial... Não custódia, isso quer dizer que então tenho eu. É isto que faz a custódia, pois. É esquisito. Eu não gosto desta nomenclatura. Temos que arranjar uma nova nomenclatura para isto. Não custodial, as moedas são nossas, custodial é um banco. Alguém mexe nas moedas por nós. Não, mexe tu nas moedas, mas alguém tem a capacidade no limite de mover as moedas por ti. Fica com elas, sim. Vocês têm a opinião sobre custódial versus não custódial? Eu sei que têm. E nós já falámos isto anteriormente, mas se calhar, Ricardo... A minha opinião é que a tecnologia não custodial não está num ponto em que seja utilizável pela massa. E então faz-se todo o sentido, pelo menos por enquanto, utilizar serviços custodiais. Não é preciso serem completamente custodiais, mas com algum ponto de centralização ou de custódia pelo meio, para facilitar a vida ao utilizador e que não perca todos os seus fundos, mas apenas uma pequena parte que realmente está custodiado. Sim. Que não escolha uma FTX, por exemplo, que faz a custódia. Certo. Aqui estamos, por exemplo, a falar das carteiras custodiais de Lightning, que a ideia é terem lá um pequeno saldo para as despesas do dia-a-dia que vão fazer com Lightning, por exemplo. Por exemplo. Queres acrescentar ao meu casamento, Kiko? Não, pá. É isso. Sim, não estamos aqui muito a acrescentar. Já falámos isto mais vezes. Já falámos disso muitas vezes, não é? Eu sou sempre pelas soluções não custodiais. Acho que somos todos pelas soluções não custodiais. Mas acho que todos percebemos também que as interfaces quando vão lá. Sim, sim. Pronto. É o que é. Mas, ó pá, isso também é o caso, sei lá, o chat GPT não tem o melhor interface, não deixa de ter melhores utilizadores, não é? Tipo, acho que é mais uma questão de as pessoas quererem do que ser propriamente difícil. Acho que as pessoas é que não vêem vantagem em fazer custódia. E pronto. Também, até... Não é assim tão difícil, tipo, pá, acho que para guardar uma chave também não é nada de outro mundo. Quem quiser aprender consegue. E sabe que tem que ter algum cuidado, mas é querer. É tal coisa. O Santo Satoshi deu-nos a oportunidade de nós termos controle sobre os nossos próprios fundos. Mas nem toda a gente quer. Claro. Tipo, e as pessoas devem ter essa liberdade, não é? Uma coisa que este artigo falava e que meteu como um must have, uma coisa que as carteiras custodiais necessitam de ter, é proof of reserves, prova de reservas. E isto é muito giro de dizer que, pá, usei uma carteira custodial, mas ela pelo menos que mostra prova de reservas. Mas eu não conheço nenhuma. Vocês conhecem? Não. Também não. Não existe. Carteira não. Sim, uma carteira custodial. Pois. Pá, os serviços que fazem provas de reservas que eu conheço pagam-se. Pagam-se. Mas a Kraken não é uma carteira. Mas a Kraken não é uma carteira, exato. Mas não existe proof of reserves que eu conheça em carteiras desse género. Posso estar enganado, mas é o que é. Bom, uma wallet de Lightning podia muito bem disponibilizar, pá, não sei, a transação do canal, né? De abrir e fechar para garantir que tem pelo menos aqueles fundos lá dentro. Pá, pois, em Lightning, a partida, os fundos existem mesmo. Isso também consegues ver. Sim, e tu consegues ver se os canais têm dinheiro ou não. É isso. Já agora, o James Loppe, da Casa Oddle, diz que está fascinado com a quantidade de Bitcoin puristas que se estão a transformar em apóstolos do serviço de custódia. Sim, James. É isso que eu tinha lido. Eu sou um desses puristas. Já agora. Não sei o que é que sou. Acho que era tipo o 70% dos utilizadores de Lightning ou mais, já não sei. Sim. A estatística andava por aí tinha uma wallet custodial, não é? Sim, o Lightning é... Usou uma wallet custodial. Acho que existe muito... Não conheço ninguém que use Lightning que não use um desse tipo de tecnologia. Já agora. Eu uso a Moon, mas acho que mesmo a Moon é custodial. Não, a Moon é não custodial, mas não é uma carteira Lightning. Usa Bitcoin on the same por tudo. Então é isso. E a Phoenix? A Phoenix é completamente não custodial. Mesmo em Lightning? Sim. É só Lightning? Ok. Não sei se for a wallet então. Então. A própria aplicação corre o nome. Ok. Agora a Phoenix tem uma coisa engraçada que é quando... Neste pet a Phoenix é a mais fixe. Quando recebes fundos a primeira vez... Das notas. Quando recebes fundos a primeira vez em Lightning, recebes custodial e eles depois é que te abrem o canal e fica num custodial. Yep. Que é giro. Porque em termos de user interface dá portanto uma experiência fixe. Porque da Lightning faltava uma wallet tipo Electrum, em que tu podes gerar as tuas keys, mas estás a usar a rede tipo nodes, podes usar o teu ou então usar um node da rede que já existe, não é? Ou a Electrum para... Estás a ver a Electrum Wallet para Bitcoin? Sim, eu conheci a Electrum também. Sim, pronto. Ou a Electrum tu podes... A Electrum tem suporte para Lightning, não estou a ver qual é a... Aí tem. Também não sabia. Boa. Já não usas Electrum há quantos anos? Já não usava há algum tempo. Tenho que voltar a instalar. Por acaso também já não me lembro de usar Electrum. Não, porque é a melhor forma de ter um... De usar o teu node remotamente, não é? Com uma wallet remota em Bitcoin, podes continuar a usar o teu node. Sim. Que é uma cena fixe da Electrum. Pelo menos eu lembro de antes, era por isso que eu queria. Já agora, se calhar passando um bocadinho mais à frente deste artigo, mas também falando do artigo, porque estava lá e eu achei interessante. Já foste ver a estátua do Satoshi Nakamoto, foi brocas? Ah, da Hungria? Exatamente. Sim. Não, nunca fui lá. Mas afinal... Não, já foi a Hungria, mas nunca fui lá. Essa já é antiga, não? Ou é uma nova? Deve ser antiga, não sei. Só soubeis que isso tinha, mas está todo o Satoshi Nakamoto. Acho que já tem uns anos. Ok. Mas está giro. E qual é que é a figura? É a do outro japonês que foi... Não, é tipo uma máscara dos anónimos. Não é igual, mas é desse género. É tipo um gajo com um hoodie, não é? Exatamente. Com o capucho metido, assim, não dá bem para ver a cara. Mas tem cara, tem uma máscara. E a máscara é feita de uma cena refletora, que é... Nós todos somos Satoshi. E quando tu chegas ao pé da máscara para ver, vejas a tua própria cara. É o objetivo. Ok. Achei de ir à simbologia. E é isso. Todos somos Satoshi, é verdade. Meus caros, falando em serviços custodiais e não custodiais, Vocês já meteram o Boss Ledger no lixo? Exato. Não. Não, mas eles já me roubaram as keys. Já te roubaram as keys. Eu não tenho Ledger. Pronto. É uma vantagem. Saiu um update do software da Ledger. Saiu ou está para sair? Fiquei na dúvida. Acompanhei só a polémica. Porque a polémica é a parte mais gira. Acho que já saiu. Já saiu. Este software tem a vantagem de enviar as vossas chaves para a cloud. Para ficarem salvas guardadas. O que não é muito suposto uma carteira hardware. Uma cold storage. Hardware wallets é para ser uma espécie de cold storage. O que eu percebi é uma opção. É opcional. Correto. Ok. Mas continua a ser uma boa ideia para mim. Não, opa. Porque basicamente abres um vector de ataque que não existia. Em teoria abre um vector de ataque, sim. Pronto. Não, na prática abre. Pode ainda não estar a ser exploitable hoje. Mas um dia pode ser no futuro. Sim. Pronto. Abre um vector de ataque. Agora aquilo. Abre um vector de ataque que não existia. É só isso. Pronto. Mas também é um vector de ataque um bocado complexo. Sim, mas a questão é. Achas uma boa ideia, tipo, criar um vector de ataque que não existia, mesmo que ele seja aparentemente da boete seguro? Pá, se podes não abrir o vector de ataque, se calhar. Pá, ok. E se achas que vais vender muito mais por causa disso? Pois. Se achas que vais ter muito mais utilizadores comuns por causa dessa feature. Sim, sim. É um trade-off, não é? Como todos os outros. Podes ter menos puristas, mas tens mais mass market. Sim, em teoria. É a aposta deles. Mas até ao dia, até que tens um problema e matas a empresa também. Pronto. É um risco. Pronto. Pá. Pá, pois os puristas neste momento estão a meter os letters no lixo. Achas que vai resultar, Riclus? O pessoal vai se tornar mais user-friendly, vá? Para o pessoal. Pá. Eu acho que aqui a questão não é bem essa. A questão é como é que aquilo está implementado e se realmente é um vector de ataque assim tão grave quanto isso. Pronto. Eu percebo qual é o fuzz dos puristas, mas... A questão é, a chave de antes não saía do aparelho. Ficava no aparelho. Era impossível de sair. E agora há uma maneira de sair, certo? E agora tens a opção para exportar. Não, e depois mais do que isso. Aquela saiu e é guardada em algum lado. Pronto. E assim não é o segundo vector de ataque, não é? Mas continua. Sim, mas é guardada... Não é... Mas... Como a password, ou quer que seja, que é como... Ok. Pronto. Vais-me dizer que é como as software wallets que há agora, que já não é... Essa parte não está muito explícita, como é que eles guardam... Aliás, não está nada explícita, como é que eles fazem... Sim, mas... O seio das chaves. Mas eles explicaram que era com secret sharing, não é? Simplesmente uma coisa cifrada. É o que eu estou a querer dizer, é... Quero acreditar que eles pensaram um bocadinho como é que iam fazer isso. Claro, óbvio. Eu acho que eles têm a noção que isso é relativamente complexo. Ó Riclers, óbvio que sim, e todos pensam, mas pá, merda acontece, shit happens, não é? E já aconteceu a todas, às grandes, às pequenas. Pá, a questão é que tu aqui, para mim, é só isso, é estás a abrir um vector de ataque que não tinhas. Aliás, no fundo até são dois, não é? Porque é isso. De repente as chaves podem sair do aparelho e depois estão a ser guardadas na cloud. Ópá, e acidentes na cloud, já houve milhões. Mas é, tipo, alguns nem são reportados, pronto, porque, sabes, não convém. Sim, eu não estou propriamente, enfim... É só isto, pronto. Vou fazer um bocado de advogado do diabo para aquilo que tem aparecido, porque... Agora, pá, temos de confiar... Não sei se é tão mal quanto se diz, pronto. Temos de confiar na encriptação, temos de confiar, pá, que sabem o que vão fazer, que nunca tiveram problemas antes, mas eles já tiveram um leak em que saiu a informação dos utilizadores... Nossa, tem lá o teu e-mail e a morada. E, de repente, pode dar também as keys. Pá, calhar até estão encriptadas, mas já é até o dia de alguém fazer brute force. Pá, uma coisa de salientar é que o software da Ledger, ao contrário do Trezor, é fechado. Portanto, nós sempre, sempre que usas o Ledger, estás a assumir que o software deles está bem desenvolvido e que eles são confiáveis. O que só por cima é muito disto. Não é em parte open source? Acho que só o firmware é que é... Mas pronto, mas voltámos ao mesmo, se calhar já dava para tirar as keys, nós é que não sabíamos. Certo. Esta parte, pelo menos, está bom dizer que era fechada. A parte de exportar as chaves é uma parte toda fechada e tinha ideia que o próprio software da Ledger era fechado, mas agora que estás a dizer que pode ser só o firmware já estou em dúvida. Tinha ideia, que era em parte aberto, mas se calhar estou errado. Anyway. Tens ideia, Ricles? Não faço a mesma ideia. Ok. Eu tenho um Ledger... Aliás, agora tenho dois Ledgers. Graças-me, o lixo vai ficar cheio. O processo... Pode sempre não atualizar, não é? Não atualizares. Só que depois também não recebes os outros bug fixes todos que podem ainda ir para a frente. Mas podes fazer isso. Se confiares que está tudo bem até agora. Sim. Uso um PC offline com Ledger. Com Ledger. Não atualizado. Vou ter a certeza que não vou lá. O processo para guardar as chaves na cloud requer um KYC. É necessário fazer a verificação com vídeo para mostrar o ID e uma selfie. O KYC é feito pela OnFeedo. É mais uma empresa que fica com a informação que vocês têm em moedas. E as CIDs, as chaves, sementes, são distribuídas por três companhias independentes. Sendo a Ledger, a CoinCover e uma terceira que não foi relevada. Revelada, Fónix. Portanto, as chaves supostamente não ficam todas no mesmo sítio. Isto foi na parte... É isso que eu estava a dizer. Isto foi a parte em que eles explicaram como é que as chaves eram guardadas. A parte em que eles explicam como é que as chaves são... Como é que tu depois podes recuperar as chaves. É que não te explica... Também não diz grande coisa. Porque... Ah, mas se calhar ainda bem que não diz, não é? Para que é que tu queres saber? Se calhar queres saber como é que as chaves são encriptadas, por exemplo. Para teres uma melhor certeza que é bem feita. Sim, mas se calhar não queres saber como é que elas são divididas. Como é que os segredos são divididos. De que forma é que são cifradas ou não. Há um ponto em que saber como é que eles se voltam a ser juntos. Também pode ser da tua preocupação. No sentido em que alguém a determinado momento então tem as três chaves e poderia ter o conteúdo. Isto eventualmente há uma parte em que uma entidade central consegue recuperar-te as chaves. Porque o passo é este. Fazes login no Ledger Recover. Ligas o teu Ledger ao PC. Preenches os teus dados pessoais. E fazes uma nova verificação com a OneFeed. Para eles certificarem que és tu que estás a fazer a recuperação. E o backup da Ledger é restaurado para a tua... O backup... O teu backup é restaurado para a tua Ledger. Assim é que é. E supostamente é só isto. Não fala em meter password. Não fala em meter nada. Simplesmente fazes uma verificação com a OneFeed. O que me leva a crer... Pá, lá está. Não está explicado. Não está explicado como é que é cifrar das coisas. Se é uma cifra de cada empresa, independente, se eles percebem o OK da OneFeed e cada um individualmente dá as chaves. Não está esclarecido. Pelo menos até agora. E é isso. Já. Pronto, é daquelas coisas. A maioria das pessoas vai achar isto altamente. No caso, eu acho que a maioria das pessoas nem é que é sem RFS. Não, vai achar. Olha, é uma feature porreira. E vão pagar não sei quanto por mês. Ouvi dizer que se pagava também. Não sei se é verdade. Mas, pá, um abraço e tudo bom. Falei-te. Exato. Amigos, não é mesmo? Mas vai. Já, já. Burocas, ficaste com mais vontade ou menos vontade de comprar uma Ledger? Com a mesma. Com a mesma. Nenhuma. Exatamente. Assumo. Impecável. Só vou comprar uma Ledger quando for aquela coisa para andar a pescoço. Burocas, só tem a toalets. Andar a pescoço. Sim, só tem a toalets e só vou andar com cenas ao pescoço. Depois tem assim um ecrazinho e vão passando uns NFTs. Exato. Ou ainda vão entrar a me passar. Não, passar só mesmo o sal dos endereços, estás a ver? Vou pôr os maiores e põe lá e vou passar o sal dos endereços. Tranquilo. Honeypot. Depois arranjo uma armadilha qualquer para... Depois aquilo que, obviamente, aquilo não faz nada. Não está lá criptomo nenhum. O endereço é do Vitalik ou outro é de não sei quem. O do Malman. Está feito. Olha, aqui será o nosso... Podemos fazer uma coisa dessas com... Com o Flipper. Com o Flipper Zero. Passaram endereços. O Flipper Zero dava-me o Mardware Wallet, Kiko. Quase. É muito fixe. Não sei se tem as capacidades de encriptação que era preciso. Pá. Desconfio que deve dar para fazer isso. Faz aí, Malman. Faz aí que eu estou na minha. Pronto. É isso. Vou fazer uma Mardware Wallet para o Flipper só para roubar as keys do Kiko. Fica aqui. Pode ficar em ATA. Quem estiver a escrever a ATA pode escrever. Mas, caros, para fechar, vocês já ouviram falar do APE que está a ser discutido para a Ethereum. O APE que quer dizer A Ethereum Improvement Proposal. Ah, um APE. É APE. É APE. É APE. É APE. Para mim é um APE. Um APE. Malman tem sempre algumas pronúncias bastante peculiares. Este é o 6963. Não vos diz nada. Não, não falo com 6. O que é que é o 6963? É um APE que, na realidade, é uma alteração ao anterior, ao 1193, que definiu alguns dos estándares usados pelas carteiras web, como, por exemplo, o Metamask. Estes estándares começaram a ser desenvolvidos pelas carteiras, um bocado ao calhas. Houve uma necessidade de fazer e as carteiras começaram a fazer. E, entretanto, depois se o EIP 193, onde foram definidos estándares, que é sempre bom, porque acho que existe um desenvolvimento em paralelo e não cada um a fazer a sua cena. Estas carteiras são bastante populares. Eu acredito que cada um de vocês deve ter o seu Metamask instalado. E mais de 3 ou 4 carteiras. Quantas carteiras é que usas, Fubroca? Estão usas Metamask? Não, uso mais, mas não vou estar aqui a dizer o que é que eu uso. Mas sim, mas uso mais do que o Metamask. O Metamask, obviamente, que é o que eu uso mais, não é? Pronto, obviamente, mas sim, mas uso outras. E como é? Mas no mesmo browser? Não, não. Ah, estás a falar de quê? Estás a falar de carteiras do browser? Não, carteira do browser, sim, sim, sim. Ah, não, isso é Metamask, sim. Isso é Metamask. Mas sabes que há digens que usam 5 e 6 carteiras de uma vez. Fazem bem, why not? E qual é que é o problema disso? É que o window.ethereo, que é como os sites, o comando que os sites usam para aceder às carteiras, só detecta uma das carteiras. E é sempre ao calho, a gente nunca sabe qual é a carteira que vai detectar. O que este Ape 6963 vai fazer é trazer standards para que possa existir uma escolha de carteiras. Quando um site pede acesso a uma carteira, tu podes dizer qual é a carteira que queres aceder. no lugar de ser ao calhas. Parece-me giro. Sim, acho que ser Ape faz mais sentido, nesse caso. Sim. Do que ser Ape. Foi esse em específico. É isso. Eu estava a dizer que era para fechar, mas ainda temos aqui uns minutinhos. Vocês viram que a Binance vai sair do Canadá? Sim. E estavam à espera disso? Não. Não? Do outro lado, é bastante engraçada a razão porque tiveram que sair. Queres nos falar disso? Posso falar. Eu tenho aqui os meus aportamentos, mas parece que tem mais informação do que eu, portanto ricos falo-nos disso. Então, o regulador do Canadá exige que uma exchange para operar lá tenha os fundos segregados dos clientes do Canadá, em carteiras separadas dos restantes clientes. E a Binance não quis fazer isso. Já. Foi isso que aconteceu. A Binance pensa, vou perder bué dinheiro, tipo bué dinheiro. Vou ter bué trabalho a separar os fundos dos canadienses. Vou gastar bué dinheiro a fazer isto, ou vou perder tipo 0.1% do mercado. É isso. Eles falam que se lhes. O Canadá. Eu, por acaso, não sabia que era isso. É verdade. É que no Twitter que a Binance fez, eles estavam a dizer que o problema era desencadeado em relação a, por causa dos limites, por causa de stablecoins e dos limites de investidores que os investidores estavam impostos a fazerem exchanges. É. Eles tinham que... Pronto. É engraçado que a Coinbase e a Kraken não saíram, não é? Exato. Então, isto, basicamente, quer dizer que a Binance tem os fundos todos misturados e não lhe apetece a separar. Isso é para vocês, meus caros ouvintes, saberem que os vossos fundos estão todos misturados na Binance. Basicamente. Nice. Empresas, eles, portanto, fazem com os fundos que eles quiserem, para o certo. Exatamente. São fugíveis. São fugíveis. Dentro da empresa são fugíveis. Fugíveis. Para o certo. Era o que dizia, ele sabe. É um serviço custodial em que os fundos estão misturados com toda a gente. Assim, nunca sabem quem é os fundos que eles precisam. Exatamente. Porra, esses gás são incríveis. Até fazem o serviço de mixing. Interno. Mixing em time. Tem um coin join. Um coin join interno. Adoro. Mas é tipo o tornado que és. É, só que melhor. Porque eles não existem a lado nenhum. Não estou a lado nenhum. Estou a todo lado e a um lado nenhum. Estou a todo lado e a um lado. Estou a todo lado e ao mesmo tempo. Exatamente. É tipo caixa de Schrödinger. É. Por isso é que eu acho que aquilo, a Binance, a imagina. Tipo, o Sisi manda naquilo tudo. Aquilo é tudo fictício em termos de, tipo, chinir managers. Essa merda é tudo fictícia. Não tem poder de nenhum. É só para empatar. É só para empatar. Está a ver. Quando vou rodoadores e malta os gás empatam, empatam como malta que não faz nada. É só para empatar. Basicamente. Reexistir. Por acaso. E tudo isso existe e tu. Para mantê-los ocupados. Yeah, yeah. Tipo, é incrível. Esse gajo é um gênio. Esse gajo deve ter, tipo, 3 ou 4 pessoas na equipa que ele confia. O resto é, tipo... Acho que nem existe. Tem posições que ele... Só há ele. Só há ele. Não, não. Existe porque ele não precisa gigante. Porque é, tipo... Os robôs a fazer. Pronto. Não, mete merdas para a exchange e não sei o que. Mas de confiança. A pessoa deve ter 3 ou 4 e pronto. E ele deve ver os recibos todos. Todas as merdas e a prova de tudo. E assim é que é. Está certo. Só tenho a dizer que eu estou a ter uma experiência com a Binance. E acredito em tudo o que o Furoca está a dizer. Faz-me sentido. Estás a ter uma experiência? Estou a ter uma experiência com a Binance. Como? Como é que é a tua experiência? Mas é uma experiência que é, tipo... É uma experiência... É empatar. É empatar. É empatar. Um dia há de se resolver. Exatamente. Mas contos. Não posso fazer disso close. Portanto. Fica por aí. Acho que o Furoca tem toda a razão. Ricos, estávamos a dizer que havia mais coisas para falar. Eu não tenho mais apontamentos. Tens mais alguma coisa que lemos? Not sure. Estás a ter mais coisas para falar. Se calhar era só a Binance. Vocês têm mais coisas? Me lembrar se havia de mais alguma coisa. Sei lá. Não aconteceu mais nada esta semana. A Manpul acalmou um bocadinho também. Já está mais. Já se relaciona. Pronto. Ah, mas também tens aquele projeto novo que é tipo aquela EVM em cima de Bitcoin. Ah, pois é, pois é. É verdade, é verdade. Mas isso ainda é só vaporware. Ainda não existe. É só... Ou já existe? Não percebi bem o que é que andou mais a ver essas coisinhas. Eu só lhe tirei lá uma dúvida qualquer. Deve ser vaporware. Depois não vi se já estava implementado também. Não vi esse ponto. Se não já estava o Udi e o Eric, não sei o quê. Todos malucos. Já estava a fobrocas a fazer token? Já estava... Já, já. Mas já não percebi se aquilo era o smart contract que iam ficar no on-chains. Era literalmente tipo L2 e era verificado tipo time. Parecia mais isso, L2. E tu corrieste tipo o teu node localmente. Ligar. E o que eu entendi tipo uma rede B2P qualquer. Acho que era mais tipo isso que tu estás a dizer. Ok. Se for isso, espero que seja isso e que seja só hash de outputs colocadas em up return. Para não estar a fazer uploads. Exato. Desde que não utilizam. Eu não. Só que eu acho que estão a utilizar a mesma forma dos BRCs. Mas também, lá está, depende do que é que eles vão guardar. Pronto. Se guardar é só uma hash de um on-chain, não é de verdade. Sim, não é uma questão de guardar coisas on-chain, é de como guardar ou não. Pois. Então. Não, não, guardar tudo. Guardar tudo. Exato. Lá está, Fabrocas, tu tinhas razão. Agora nunca mais vamos conseguir pôr o Ninja das Caldas, porque é impossível. Tinhas razão. Se eu tivesse posto naquela altura, estava lá. Eu disse que tu pôs naquela altura. Tens razão, tens razão, falhei. Nunca mais vou perdoar a mim mesmo. Um dia vamos perder o Ninja das Caldas e o pé do Kiko. Epá, eu estou falando em criptoatividades. O Riklans teve uma criptoatividade e não disse nada. Ah, relembra-me o que é que eu fiz. Depois está a Lisboa Blockchain Conference. Ou Lisboa Blockchain Conference. Ah, olha, pois fui. É verdade. É verdade. Ouvi dizer que tu veste com a minha esposa. Foi tão fixo, quem te lembras? Conta-nos. Estive a almoçar com a esposa do Furocas, é verdade. É verdade, sim, senhora. Pronto. Ah, pá, aquilo foi... E além disso. E além disso. Não foi o Highline. E o evento. Foi o Highline da conferência. Agora chegou o almoço. Ópá, aquilo foi engraçado. Quer dizer, sei lá. Houve umas apresentações. Foi uma conferência, houve apresentações. Na minha ótica não vacinada. Fantástico. Não houve. Peço desculpa. Sei lá. Mas não havia uma discussão sobre o CBDCs, que eu estava à espera de um bocado mais. Aquilo foi um bocado meh. Desapontante. Era fixo. Foi em inglês ou português? Foi tudo em inglês. Chato. Mas pronto. Já para serem inclusivos com estrangeiros. Ou seja, que trazem por aquela dinheiro. Metade dos speakers também não eram portugueses. Quer dizer, metade. Estou exagerado. Alguns dos speakers não eram portugueses e aquilo tinha boias estrangeiros. Mesmo muitos. Na audiência. Ou seja, aquilo estava bem composto. Estava porreiro. Ou seja, voltarias a ir? Ah pá, acho que sim. Porque aqueles eventos da Nova, por acaso, são... Aqui foi organizado pela Nova Business School of Business and Economics em Carcavelos. E, por acaso, esses eventos têm sido porreirinhos. Portanto, ou pelo menos eu já tinha ouvido dizer que eram porreirinhos e fui confirmar. São porreirinhos. Imagino que o networking também tinha sido engraçado. É sempre para... É qualquer coisa, sim. Para encontrar algum pessoal. Muito bem. Pronto. É isso. E, caros ouvintes, caso tenham perdido o Blockchain Lisbon Conference, ou lá qual é que é a ordem, podem ir no dia 7 de junho ao Non-Fungible Conference. No dia 23 a 25 à MoneroCon, mas nesse caso já é em Praga. E se quiserem ir, mandem-nos um e-mail que podem ir no autocarro connosco. E 10 a 12 de julho tem a Blockdown em Albufeira, que diz que é uma festa e diz que é mais para o Carita. Mas pronto, se quiserem ir, estejam à vontade. Por esta semana, penso que temos tudo a viado, voltemos a falar para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E abraços. Adios. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.